Foi indiciado por racismo o vereador de Caxias do Sul, Sandro Fontenel, que ofendeu os trabalhadores baianos resgatados em condição de trabalho escravo em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A pena do parlamentar pode chegar a cinco anos de prisão. Em menos de duas semanas, a polícia concluiu o inquérito. A investigação reuniu provas de que Sandro Fontenel praticou o crime de racismo agravado pela transmissão das falas pela internet. Atualmente, o crime de racismo passa a punir também aquelas condutas que discriminam as pessoas em razão da procedência nacional, ou seja, a região do país que ela é originária ou que ela vem. No dia 28 de fevereiro, o vereador fez um discurso com ofensas aos trabalhadores baianos na Câmara de Caxias do Sul. Ele sugeriu que os produtores rurais contratassem apenas argentinos. Agora, com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. O vereador foi expulso do Partido Patriota. Dois dias depois, gravou um pedido de desculpas. É um momento de lapso mental. Além da investigação policial, o vereador é alvo de duas ações indenizatórias. O Ministério Público do Rio Grande do Sul pede 300 mil reais e quatro organizações não governamentais exigem o pagamento de um milhão de reais por danos morais coletivos. O parlamentar enfrenta ainda um processo de cassação na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. O parlamentar não cometeu nenhum ato de improbidade administrativa e justamente nisso é que consiste o excesso da acusação contra ele. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul